É muito importante que vocês saibam que todos os alimentos que são integrais, que são naturais, que não são ultraprocessados, industrializados, tendem a ser alimentos com menor índice glicêmico e menor carga glicêmica. Não é à toa que a gente vive falando que é importante a gente ter uma alimentação natural, porque o que vem da natureza tem realmente um impacto mais saudável no nosso corpo. Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos então às dicas de como ter uma alimentação com baixo índice glicêmico, com baixa carga glicêmica. É importante que vocês aprendam a escolher os alimentos corretos e fazer as combinações corretas dos alimentos. Então a primeira dica que eu tenho pra vocês é, como eu também já falei no vídeo anterior, que vocês prestem mais atenção à refeição como um todo e não aos alimentos de forma isolada. Então quando vocês forem se preocupar com a qualidade do carboidrato que vocês estão consumindo, não se preocupem só no carboidrato. Por exemplo, o pão branco, que é um vilão. Todo mundo pensa, ai, pão branco não pode porque tem alto índice glicêmico, porque faz mal pra saúde, porque engorda. Não se importem com o pão, se importem com o que vocês estão comendo junto com o pão. E com a quantidade e a frequência, obviamente, porque tudo nessa vida é equilíbrio. Então, quando vocês forem consumir uma fonte de carboidrato, vocês têm que se preocupar em consumir fontes de proteína, de gordura ou de fibra junto com esse carboidrato. Esses três nutrientes vão ajudar vocês a ter uma refeição com menor índice glicêmico. Então, quando eu pego um pão branco e eu como ele com doce de leite ou com geleia, eu tô consumindo vários alimentos que são ricos em carboidrato, tem uma quantidade grande de carboidrato e um índice glicêmico alto. Então eu tenho uma carga glicêmica maior e um índice glicêmico maior. Aí temos uma questão, isso pode ser um problema pra tua saúde. E também pra tua saciedade, né? Porque isso não vai ser uma refeição que vai te trazer muita saciedade, o que vai te fazer comer mais. Agora, se eu pegar um pão branco e eu comer com ovo, com frango, com queijo, eu tô tendo alimentos que são ricos em proteína e ricos em gordura, que são nutrientes que reduzem o impacto glicêmico desse pão, desse carboidrato que tem nesse pão. Então, sempre que vocês forem consumir carboidratos, consumam junto fontes de fibra, de proteína ou de gordura. Isso muda totalmente o índice glicêmico da refeição. É muito importante que vocês saibam que todos os alimentos que são integrais, que são naturais, que não são ultraprocessados, industrializados, tendem a ser alimentos com menor índice glicêmico e menor carga glicêmica. Não é à toa que a gente vive falando que é importante a gente ter uma alimentação natural, porque o que vem da natureza tem realmente um impacto mais saudável no nosso corpo. Então, é muito diferente tu comer uma batata, seja batata inglesa ou batata doce, e um pão que é industrializado. O índice glicêmico e a carga glicêmica vão ser diferentes e os que vêm da natureza vai ser melhor. Alimentos que são sólidos têm menor carga glicêmica do que os líquidos. E aí eu vou trazer um exemplo pra vocês entenderem. Quando a gente faz um copo de suco de laranja, por exemplo, quantas laranjas a gente tem que colocar nesse copo, a gente tem que espremer nesse copo pra dar um copo cheio. Em torno de 3, 4 laranjas, talvez, se for uma laranja com bastante suco. E quando a gente come uma laranja, a gente consegue comer 3, 4 laranjas, assim, com a facilidade que a gente toma o copo de suco? Não, né? Mas eu vou estar consumindo a mesma coisa. Eu só não vou estar consumindo a melhor parte da fruta, até, por um lado, que é a fibra que tem na fruta, né? Quando eu espremo ela, eu não como a fibra, eu como todo o suco, que é rico em carboidrato. Então, o impacto glicêmico que vai ter vai ser maior e a carga glicêmica vai ser maior, porque aquele copo de suco é como se eu estivesse consumindo 3, 4 frutas. Então, todos os alimentos sólidos têm carga glicêmica menor. Uma dica muito legal é sobre os doces. Muito melhor do que tu comer um doce, por exemplo, no meio da tarde, assim, né? Já tá um tempo sem comer nada, aí vai lá e come uma bala, come um pirulito, come um chocolate. O melhor que tu pode fazer é comer esse doce junto com uma refeição. Então, por exemplo, terminou de almoçar e tá com vontade de comer um docinho, come esse doce logo depois do almoço. Porque tu vai ter recém comido uma refeição rica em vários nutrientes, em proteínas, em gorduras, em fibras. Então, o impacto que esse doce vai ter no teu corpo vai ser diferente, porque tu já vai ter todos esses nutrientes ali. Isso em qualquer refeição. Uma coisa é tu no meio da tarde comer, como eu falei, um pão com um doce de leite, por exemplo. Ou tu fazer um sanduíche natural e comer uma fatia de pão com um doce de leite. Tu já vai ter comido uma refeição rica em proteínas, em gorduras, em fibras. E vai ter comido daí o teu carboidrato de alto índice glicêmico junto. O impacto vai ser diferente. Então, da próxima vez que tu for se preocupar com o tal do índice glicêmico, não esquece que não é pra pirar com o índice glicêmico de um alimento específico isolado. Não. Tu tem que se preocupar com a refeição, com a qualidade da refeição, das combinações de nutrientes e de alimentos que tu tá fazendo. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão! Tchau!